CBG 16, aqui você se vê Oi gente, boa noite Petrópolis Está começando mais um programa da Samara Estamos ao vivo aqui pela TVC no canal 16 E você gente, não troca canal, sou eu mesma Só que hoje eu não estou ruiva, sou loira, olha O cabelo cresceu em uma semana, olha que legal O bom estipiru que é isso, que a gente muda o cabelo rapidinho Já cresce, vai dar um visual novo Hoje eu estou com esse figurino aqui Eu queria agradecer com muito carinho Quem fez para mim essa roupa foi a Louise Morelli Que arrebenta nos figurinos E ela me deu os presentes dessa roupa no meu aniversário Na minha festa de aniversário Eu amei, mostra na geral, olha só gente, estou bonita Olha como brilha, olha isso gente, olha como brilha Olha, olha a bota Meio paquita da Xuxa Aí sobe todo um brilho E eu estou loira hoje por causa, né Para destacar o preto Que eu acho que é o loiro Quem é loira e veste preto Arrasa sempre e dá maior destaque Então eu queria até agradecer de verdade Ao carinho de todo mundo Que mandou várias mensagens para mim no Facebook Desejando um feliz aniversário Semana passada o programa bombou Muita gente falou que foi super legal o programa Queria mandar um beijo especial Para a Sueli que eu fui na casa dela Me diverti muito Para o João, o Tami Matheus, que eu fui na casa dele na semana passada Eu amei conhecê-lo pessoalmente, o João A Sueli eu já conhecia Mas eu adorei Então obrigado mesmo pelo carinho E olha, o programa de hoje está muito legal Porque tem umas histórias muito bacanas Você imagina gente Você é muito fã De uma pessoa, de um artista E de repente você recebe uma mensagem no seu celular Desse artista te mandando um beijo para você Você imagina, não tem noção Eu estou falando estranho, não estou? Eu acho que estou falando estranho É porque eu fui no dentista E botaram duas bolinhas aqui Eu não consigo fechar o banco direito Eu estou se sentindo que estou falando estranho Mas vamos levar sim Porque é o que tem para hoje, tá gente? Então, se eu der coisa É muito engraçado Seguinte, quero mandar um beijo aqui especial Para todo mundo que está assistindo aqui O nosso programa agora Que eu mandei aqui a mensagem A Luiz Morelli, como eu já falei Ela que fez esse visual Obrigada Luiz Um beijo no coração E espero mais roupas, tá? Vamos conversar porque eu amei Estou adorando Todo mundo falando super bem nessa roupa Obrigada mesmo Ao Walter de São Paulo O Walker, na verdade, de São Paulo Um grande também amigo Que arrasa sempre que eu vou para São Paulo Ficar na casa dele Beijo, Walker, obrigado Ingrid H Que fez a minha roupa do meu aniversário Que eu usei semana passada Ingrid Adorei aquele vestido maravilhoso Obrigada pelo carinho sempre, Ingrid Que está assistindo a gente também Gabriele Rodin Uma grande drag queen do Multishow Que também está arrasando Fazendo vários trabalhos muito bacanas Gabriele, estou esperando aqui, hein Deixa um pouquinho a Multishow E vem aqui para a TVC Vem aqui me assistir Vem aqui mostrar seu trabalho Aquelas coisas, tá? Gabriele Espero de verdade você aqui O Bruno Brandão também Um grande amigo Um grande beijo Para Ruth também Um grande beijo Karina Carão Para os Ursos Edu e Beto Que sempre estão comandando As escolas de samba do Rio de Janeiro Falando em escola de samba Vou mostrar para vocês aqui um vídeo De rainha de bateria dançando Beyoncé, gente Parou a quadra da escola de samba Mostro para vocês daqui a pouquinho aqui no programa Para o Fernando também Quero mandar um grande beijo Que está dizendo que está maior engarrafamento Mas que ele vai assistir Quero mandar um beijo para o Di César Jimmy Kir do Big Brother Que está mandando também um beijo para a gente Obrigado Beto Vogue Sacha Vegas Eduardo Araújo Um grande amigo Para Bruna Marques Também uma grande lutadora da causa de LGBT Bruna, um grande beijo para você Bielzinho Fabiane Carraro E Leandro Que também fez um trabalho muito bacana Que rolou o Miss Transsexo O Leandro maquiou e produziu a vencedora E ela vai estar aqui semana que vem Falando dessa experiência De como foi ganhar o Miss Transsexo em Niterói Gente, ela estava linda Vocês vão ver na semana que vem Aqui ao VU no programa, tá? E hoje aqui no programa Eu vou receber uma grande amiga Que está desenvolvendo um trabalho muito legal Aqui em Petrópolis Sobre a estética, né? Ela é esteticista E ela está cuidando da minha pele Vocês podem perceber que eu estou mais bonita Cada dia que passa Ela passa os negócios aqui Sai umas peles Aí é maravilhoso Ela vai conversar comigo sobre isso Que é a Lívia Reis Daqui a pouquinho vai falar com a gente aqui Sobre o tratamento de pele O que você pode fazer com a sua pele Para cuidar dela, né? Para conviverem ao sol Ela vai dar umas dicas bacanas para vocês Daqui a pouquinho aqui Tá? Então é isso Não sai daí Nós estamos ao vivo Se quiser ligar para a gente Participar Liga para cá O telefone está aí na tela Participe Eu volto já É rapidinho É... Eu vou só tomar uma água E eu já volto Rapidinho Bom, estamos de volta aqui ao vivo Oi, Samara Olha Um beijo aqui para o Jorge Meu amigo de Salvador Que está assistindo Gente Eu vou contar para vocês Primeira mão aqui No meu programa Sabe onde eu vou estar? No carnaval? Em Salvador Comprei ontem Minha passagem Ai Poeira Vou pular muito Salvador Gente Tchau Vai ser babado Jorge Estou indo para a sua casa Deixa eu falar isso Separa meu canto aí Porque eu não tenho dinheiro Para pagar o hotel não Máximo a passagem 10 vezes Está ótimo O resto a gente curte aí Aquelas coisas Que a gente já conhece Eduardo também Um grande beijo Para Cristina Também um grande beijo Para o Danilo Danilo Me deu um presente lindo Que eu não estou usando hoje Que é um brinco azul lindo Que eu vou usar breve breve Vou falar Danilo me deu Adorei Danilo Obrigada Olha Eu quis mandar um beijo Especial também Para o Marcos Robert Que é DJ Marcos um beijo Para você Sucesso na sua carreira Para a Deise A Deise trabalha Numa loja de automóveis Então eu conheci a Deise Num momento Que eu estava procurando E tal E ela foi super simpática Comigo Deise Então não vou falar onde é Porque é merchan Eu não posso falar Mas um beijo para você Que você está assistindo Sucesso aí sempre Para o Ali também Que está assistindo Ali um beijo Para o Silvano Para o Caio Para o Tiago Também está assistindo Olha o Tiago Manda até uma fotinha aqui Que eu estou dizendo Estou linda de loira Tiago Um beijo E vamos seguir o programa Que está babado hoje Vamos sentar aqui na cadeirinha Porque hoje eu estou chique Olha gente Estou me sentindo de loira É tanto tempo usando a peruca ruiva O cabelo curto Que eu estou me sentindo de loira hoje Estão gostando? Liga para cá Para falar se estou bonita Está aí o telefone na tela Liga aí Não custa nada Né gente Telefoninho Ligação logo Se você for daqui Para pagar nada Vou pagar pouquinho Liga para mim Pelo amor de Deus Participa Quero te ouvir Não sendo o Ricardo O resto não pode ligar Brincadeira Viga todo mundo ligando aqui Participe Tá? Seguinte Olha Para participar do meu programa Para mim ou na sua casa Então você vir aqui Mostrar seu trabalho É fácil 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 Acesse o site E vá lá Se inscreva Participe Olha só como é legal Para participar do nosso programa É muito fácil Acesse o site www.programadasamara.com Lá no site Você encontra Os vídeos As fotos E também As inscrições Dos quadros Do nosso programa Não deixe de participar Esperamos você Voltamos ao vivo Gente Ai que legal É tão bom os bastidores Que você não vê nada Que acontece É muito engraçado Que é um passo para lá Outro passo para cá É uma delícia E nós temos ligação Já aqui Para falar comigo Vamos ver Ah não tem? Caiu a ligação Ai meu Deus Liga cobrar é isso Vamos ligar gente Sem cobrar A Cris está complicado Está babado É difícil Vamos lá Seguinte aqui Que lindo Sucesso amigo Ah se puder Me ajudar a falar Amei Ah está falando Que ela amou Um beijo Deixe um beijo Tá mais uma vez Obrigada Olha aqui Manda um beijo para mim Maravilhosa Diego campeão Diego campeão Ganhou o que Diego? Campeão Beijo Diga para mim O que você ganhou Diego Tá? Obrigada De verdade Olha aqui gente Quem está mandando um beijo para mim Agora que está me assistindo Rick Valen Vem cantar aqui Rick Pelo amor de Deus Vamos combinar A gente que está em São Paulo Às Quintas Vem para cá Eu te dou uma carona Ou então vem no seu carro Sei lá A gente conversa Vamos acertar isso Pelo amor de Deus Tá? E Tatiana também Uma grande amiga minha Lá do Rio de Janeiro Que trabalha em operadora de turismo Tati um beijo para você Eu não posso falar os nomes das marcas Porque senão a TV me marca Porque eu não posso ficar falando Entendeu? Eu não ganho nada por isso Então Se você quiser que eu fale Se eu não sou a empresa aqui Me liga Liga para a gente Liga para a TV O programa inteiro falando Olha ali Compra lá Mas liga para a gente Porque tem que ter um negócio Do merchan Entendeu? Do dinheiro Para poder fazer a escova Aquelas coisas Tá? O seguinte Olha E não é que teve rainha de bateria Dançando Beyoncé Em final do enredo Em final do escola Do enredo Da escolha do samba Enredo Ela dançou Beyoncé E parou A escola de samba Sabe do que eu estou falando? Juliana Alves Lá da Luís da Tijuca Vamos ver um pedacinho do vídeo Que a Juliana arrasou Dançando Beyoncé Solta aí Que a Juliana arrasou also Enredo Que a Juliana arrasou �� Tchau, tchau. 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 Beijo pro DJ Léo Zoli, que eu amo de paixão. Léo, beijo. Daniel Lourenço, sucesso. Balarino arrasa, é tudo de bom. Pra Denise também, do Grajaú, um beijo, Denise. Adriana também, um grande beijo, Adriana, pra você. Muito legal, né? As pessoas mandando beijos. Eu acho que a gente tem ligação. Temos, né? Vamos ver quem tá na linha. Alô? Alô? Quem fala? É a da Izzy, da concessionária. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bom. Você tá muito linda. Tô bonita, você acha? Tá linda, gata demais. Ai, menina, olha, eu tô me sentindo nessa roupa. Eu tô até com cintura, sabia? Que eu não tô há muito tempo. Ó, queria te parabenizar, você tá linda. Obrigada. E toda quinta-feira eu vou estar juntinho com você. Ah, que legal, que legal. E fala aí na sua concessionária pra me dar um desconto quando eu voltar aí, tá? Tá, pode estar, vai lá, vai lá. Vai só daqui a três anos que eu vou voltar aí, porque agora eu não posso voltar tão cedo. Sem problema não, tá? Eu tô lá esperando. Valeu, um beijo. Obrigado pela ligação, tá? Um beijo, amor. Um beijo, sucesso. Tchau. Boas vendas aí. Arrasa, hein? Valeu. Boas vendas aí, gente. Ela é fãzérrima do Paulo Gustavo e do Marcos Magela. Na época que eu conheci essa menina, eu tava indo no programa do Marcos Magela, eu tava gravando, né? O Ferdinando, e ela ficou louca e tal. É muito legal. Adorei conhecê-la pessoalmente. Seguinte, olha. Rolou aqui na semana passada, no sábado, uma festa maravilhosa de Halloween, cara. Do Marlan. Que ele veio aqui no programa Fala Meu Aniversário. E olha só as fotos que bacana. A galera me recebeu muito bem. Esse aí é o Marlan, né? Eu tava de Annabelle, no Halloween, na festa. E aí a galera super maquiada, super produzida. Eu tava com essa roupa aqui, ó. Essa roupa que eu tô usando. Foi a primeira vez que eu usei essa roupa. Eu, assim, eu tava adorando a festa. Foi muito legal. A galera super receptiva comigo. A gente cantou, dançou. O pessoal dançou. Olha, foi muito bacana. Marlan, mais uma vez, obrigada pela sua... Me chamaram a fazer parte da festa. Espero voltar mais vezes. E é muito legal que nessa hora a gente vê que a galera assiste o programa, que a galera... Que a galera curte, né? O Facebook, o Instagram e tal. Até o Rafael, gente. De mar que tava na festa. Foi muito... Aí o Rafael, aí. Até o Rafael tava lá, gente. Curtindo a festa, dançando. Foi muito bacana. Isso aí é o Gustavo Bueck. Um grande amigo também, que vai ter pra fazer uma festa aqui em Petrópolis em breve. Então é isso, olha. Então fiquem ligadinhos aí. Que qualquer dia eu posso estar numa festa. Gente, eu faço festa de aniversário, tá? Se quiser me contratar pra ir na sua festa de aniversário, é só mandar mensagem. E desviar valores. Tá? Porque eu tô precisando muito. Aquelas coisas pra pagar passagem pra Salvador. Que tá parcelada. Tá? Me ajuda aí. Seguinte, nós temos ligação, não é isso? Vamos ver quem tá na linha. Alô? Oi, quem fala? É a Albertina do Retiro. Tá com a foto. Ai, meu Deus. É o Retiro. Eu tenho que conhecer esse Retiro, gente. Eu não conheço ainda. Eu acho que esse dia eu te vi uma premisa. Eu falei com você que eu tô fazendo o tratamento. Eu sei, eu lembro. Tá tudo bem com você? Tá bom. Eu gosto de estar com você. Tá caminhando, né? Caminhando como o Papai do Céu quer e seguindo em frente. Isso que é importante, né? Mas eu tô na fé e eu mostrado. E você tá indo pra mim. É isso aí. Eu tô feliz. A ligação tá falhando bastante. Você tá no celular, é isso? A gente vê... Eu tô no celular. A gente vê você e fica feliz. Isso que você ajuda muito. Ah, que obrigada. Obrigada pelo carinho. Fico tão feliz de ouvir isso. De verdade. De verdade mesmo. Isso agradece pela companhia de todo dia. Tá, meu amor? Ah, obrigada. Obrigada. Vamos marcar pra você vir aqui pra gente tomar um café, fazer uma brincadeira aqui no estúdio. Vem pra cá. Sempre cabe. Tá bom, meu amor? A gente marca assim. Eu já te falei que a minha filha dança a dança do ventre. Então, traz a sua filha, gente. Ela fica muito bonita dançando. Uma hora eu vou combinar isso. Venha, traga a sua filha aqui pra dançar. Eu adoro dança do ventre. Mostra, bota na geral. Olha como você... Tá bom, meu amor? Eu sei dançar. Olha como... Olha, olha, olha. Eu sei dançar. E se sinto que você é linda, Samara. Deus te abençoa. Você também. Obrigada pelo carinho, tá? Amém, querida. Desculpa a ligação que não tá boa. Nada. Agora já melhorou. Já melhorou. Já melhorou. Já melhorou agora. Obrigada, tá? Um beijo. Amém, querida. Obrigada a você. Uma ótima noite pra você, pra sua filha, pra toda a sua família aí, tá? Pra você também, amor. Um beijão, valeu. Gente, olha, no próximo bloco tem as fofocas da semana. Olha que tem fofoca babadeira, hein? Não sai daí que eu volto rapidinho. Bom, estamos de volta aqui pela TVC no canal 16, né? Na sua tech table, aí na sua casa, no seu televisor, papá, ou então pela internet. O papá, não entendemos, tudo bem. Ou então na sua internet no www.tvc16.com, onde está ao vivo. Agora são, é, cadê, peraí, agora são, a pessoa quer falar, olhou pra ali, 19 horas e 32 minutos. Olha, eu quero mandar um beijo aqui para o Brandon Mago das Luzes, é um grande artista andrógeno do Rio de Janeiro, que tá aqui falando comigo, trazendo que, que, trazendo que Rota os nomes define, adoro, queria que eu assisti o comercial, obrigado a Brandon pelo carinho, Amanda, uma cantora maravilhosa, internacional, um sucesso, mora em Nova York, tá assistindo a gente, em Nova York, olha que lindo, gente. Tassiano, Wagner Freitas, também um grande beijo, e a gente vai continuar aqui, ó, Marcinha, Adriana também, grande beijo, lá de São Gonçalo. E a gente tem ligação, deixa eu levantar agora, porque eu gosto de falar da ligação em pé. Alô? 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 Tem ligação mesmo, alô? Acho que caiu, né? Vamos voltar pra cá. A ligação caiu. Voltamos pra cá e voltamos então para as fofocas. Fala o seguinte, olha. Essa coisa de andar de avião é muito complicado, né? Eu já viajei de avião, andar, não, viajar, né? Voar de avião. Eu já viajei algumas vezes, e uma vez que eu fiquei apavorada foi quando foi a Barcelona que teve uma turbulência de cair mala, e foi uma coisa horrorosa, é uma coisa horrível. E a Lecha passou por isso, né? A cantora Lecha ainda não superou o incidente que sofreu no último domingo, no dia 16. A cantora e o namorado MC Guimeia, eles seguiam do Rio de Janeiro para uma festa nacional da música em Porto Alegre, quando a aeronave passou por uma forte turbulência. E por conta disso, a Lecha acabou cancelando um show que varia na sexta-feira, agora, dia 21, na quadra da Unidos de Vila Isabel, onde a cantora será musa do Carnaval 2017, da Vila Isabel. Então, é isso, né? É complicado demais, cara. É muito complicado. É muito complicado você passar por um momento desse, de turbulência, e chegar no lugar, e saber que você vai ter que voltar no avião. E ela postou um vídeo na rede social, a Lecha dela, do avião dela. Era uma coisa horrorosa que ela passou. Então, Lecha, que esse trauma aí passe logo, logo, porque é complicado. Você precisa viajar direto, né? Ainda mais ela que viaja o Brasil todo, e sempre tá dentro de uma aeronave. Força aí, e continuando ao trabalho e à luta, tá? Um grande beijo, Lecha. A gente tem ligação, vamos ver. Alô? Alô, tá lá. Oi, quem fala? Oi, meu amor. Oi, Maria Félia. Oi, gata, como você tá? Olha, eu te liguei. A semana passada eu ia ir pra te dar os parabéns, mas o programa gravado. Foi gravado, é. Eu não tava aqui. Meu parabéns. Tudo de bom pra você, tá? Basta de saúde, isso a gente precisa, né? Pra gente. Obrigado pelo carinho sempre. É, pra você tudo de bom, tá? Obrigado pelas ligações sempre. Você não recebeu a minha mensagem no WhatsApp, não? Recebi, eu te respondi a mensagem. Ah, então... Você que não viu, né? Não, eu vou te levar com o que eu pedi. Aí eu não pude levar e deixei ali, mas aí ficou velho, aí o cara vai que... Ia ficar velho, né? Ahn. Fiz um empadão pra você. Ai, para que eu tô morrendo de fome, Maria Célia. É verdade, eu vou levar tudo, né? Não tem problema. Eu tô apertada hoje. Você vê na geral, você percebe de casa que eu tô com uma cintura que não existe, ó. Não, mas não é hoje que eu vou levar. Essa cintura não é minha, porque tá apertada aqui. Olha, olha, essa aqui é o programa de tinta, cara. Foi muito bom. Gostou? Foi legal? Não, eu não tenho ido aí, não tenho ligado por aí. Queria consumir de minha amiga, filho de chão, filho de agarca. Ah, é, né? Ah, já viu, né? Vai fazer muita falta. Eu fui aí, eu cheguei o treino, mas nem entrei. É verdade, é verdade. E bacana o treino também aí. Gostei, adorei. Ah, que bom, que bom. Eu escolhi. Que bom. Muito bom, cara. Mas olha, não esquece de fazer outro empadão, não, tá? Não, eu levarei, levarei. Quinta-feira que vem eu tô aqui, então, pelo amor de Deus. De repente, quinta que vai sair. De repente, eu apareço por aí. WhatsApp, vamos falar pelo WhatsApp, que eu preciso... O resto tá tudo bem, né? Tá, graças a Deus. Me gostou de Loura? Eu tô bonita, Loura, hoje? Eu tô, tá, tá todo mundo ligando Loura, né? Vou te contar. É. Amigão, Loura, José. É, hoje eu tô Loura, pra poder combinar com o preto. É de beijo de qualquer jeito, tá, Mara? Você... Obrigada, meu amor. Você é estrela. Um beijo pra sua família, pro seu marido, pra todo mundo aí, tá? Pra você também, tudo de bom. Um beijo, vinha com Deus. Uma ótima noite. Vamos voltar pras fofocas, gente? Olha, tem mais coisa aqui, ó. Agora, tem até escola pra princesa, gente. Olha isso. É, é o seguinte. Depois de causar polêmicas na internet, nas suas redes sociais, a Silvia Bravanel, que é filha do Silvio Santos, inaugurou ontem, quarta-feira, dia 19, a Escola de Princesas. É uma instituição que é franqueada, né? A matriz é localizada em Uberlândia, em Minas Gerais. E essa instituição, ela dá aula para meninas de 4 a 15 anos de idade de etiqueta, culinária, beleza, costura. Então, ela tá sendo um pouco criticada sobre isso aí. Na verdade, ela quer ensinar as meninas serem meninas, né? Tipo assim, tá uma polêmica em cima disso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal essa iniciativa. Pena que é uma instituição que eu acho que é paga, né? Não é uma coisa assim que se escreve, vai. Eu não li direito, não, mas eu acho que estão criticando por isso. Não sei, posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que... Por que que não vai criticar? Eu acho que se é uma coisa para somar e ajudar as meninas, né? A crescerem como mulheres, eu acho que é uma ideia maravilhosa. Agora, eu não sei porque tanta polêmica que tá rolando aí, não. E o seguinte, olha, Ivete Sangalo, como sempre, eu sou fã, fã, eu sou fã doente por ela. Amo a Ivete Sangalo, faço as músicas dela sim, faço as roupas dela sim. Porque eu amo essa mulher, porque tudo que ela faz é maravilhoso. E ela vai fazer agora, no dia 2, não, dia 3 e dia 4 de novembro, o seguinte. Ivete Canta o Amor vai acontecer lá no Teatro Castro Alves, em Salvador, na Bahia. O encontro com o Ivete Sangalo e grandes cantores, né? Como Vitor e Léo, Jorge Versilo, Margarete Menezes, Solange Almeida. Juntamente com a Orquestra Juvenil da Bahia. Um grande show que a Ivete vai fazer. E toda a renda arrecadada nesse show, lá no Castro Alves, vai ser direcionada ao Hospital Pediátrico Martagão Gesteira. Que ela já fez ano passado, esse evento. E arrecadou, e mal a grana, muito legal. E já entregaram várias UTIs, né? Para as crianças, já no Martagão. Foi uma coisa muito legal. E a Ivete se emocionou quando entregou esse ano. Aí, é... Essa coisa muito bacana que ela fez aí no show. Então, quem puder ir, comprar os ingressos, ir lá. Vá, porque é uma causa linda que a Ivete está fazendo mais um ano, tá? É o seguinte, olha a noiva aí, gente. Mais uma noiva. Sabe quem é ela? Essa aí é assim, é a Mayara Azevedo. Ela estourou com o sucesso daquela música de 50 reais, sabe? Que está um sucesso na internet aí. Ela estourou, ela é de Goiânia, né? E ela casou com... Esse rapaz que ela casou, ele era amigo dela na época que aconteceu isso com ela. Porque a história da música dos 50 reais, que ela foi traída, que ela achou a mulher na cama do cara, no mesmo hotel, que passaram os mel. Então, esse cara aí era amigo da cantora na época da traição. E agora se casaram, os amigos se casaram e ele é empresário dela. Olha que legal. Olha como os 50 reais fez sucesso. Ó. Tomara que você já está aí depois de 50 reais, porque aí eu vou ver se eu fico famosa também. Mas 50 reais é muito caro. Eu vou dar no máximo 20 reais, é o que eu tenho. E está ótimo. E olha. Ser rainha custa caro, hein, gente? Rainha de bateria que eu falo. Vocês acham o quê? Graciane Barbosa foi intimada pela Escola de Samba. Pelo seguinte. Diante da disputa pelo posto de Rainha de Bateria do Carnaval da Portela de 2017, a Graciane Barbosa teve um intimato agora, na última semana. A mulher de belo tem 20 dias para conseguir 500 mil reais para garantir a coroa de rainha de 2017. Para tudo, volta pra mim. 500 mil reais para ser rainha de bateria, gente. Da Portela. Tem noção? E eu pensando que você era convidada para ser rainha e pronto. Aí a gente tem que desembolsar 500 mil reais. Estou passada. Deus, se me chamasse, não tinha nem 500 reais. Mas a gente tem que fazer roupa, porque a roupa é cara, estilista, apavorada, hein? Babado, né? Então é isso. Vou me recompor aqui com essa notícia de 500 mil. E volta rapidinho, logo depois do comercial, tá? Não sai daí que eu estou um pouco abalado. Bom, estamos de volta pela TVC no canal 16. Agora são 7 horas e 44 minutos. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou conversar com ela que entende tudo sobre pele, gente. Eu fui lá no consultório. Consultório? Uma sala, né? De estética. Deitei lá, ela ficou na minha pele uns 3 dias fazendo, para tentar tirar umas peles mortas e tirou uns potes, assim, de pele. Mas vou contar tudo para vocês daqui a pouquinho, como que rola, como que você pode melhorar a sua pele. E falar sobre o novo espaço dela, que está bombando aqui já. Linda sala. Estive lá hoje e já fiquei apaixonado pelo lugar. Ai, gente, é um tratamento maravilhoso. Lívia Reis daqui a pouquinho com a gente aqui, tá? Mas antes da Lívia entrar, eu queria falar o seguinte. Nesse sábado, agora vai rolar no Rio de Janeiro, uma das maiores festas que acontecem. Não estou ganhando nada para falar da festa, mas eu vou falar pelo seguinte. Porque eu já fui muito feliz nessa festa. Foi onde eu entrevistei a Ivete Sangalo. Foi uma oportunidade que eu tive que a festa me deu. Então eu vou falar sempre que eu puder dessa festa, por essa gratidão que eu tenho dos organizadores, né? Mas essa festa especial que vai acontecer agora sábado, dia 22, ela se chama Chá da Alice. Mas mudaram o nome para uma rainha, gente. Vai ser Chá Chú. Não, Chú Chá. É Chú Chá. É. Chú Chis U-C-H. Chú Chá. É a festa que vai comemorar 30 anos de Chú Chá. Do show da Chú Chá. Olha que lindo. E a rainha dos baixinhos vai estar lá, com direito a nave, a Paquitas. Olha, vai ser um show lindo. E eu não podia deixar de falar aqui que eu vou estar lá, nem que eu seja na porta, agarrada nas grades para entrar. Eu tenho que entrar naquela festa porque eu amo a Chú Chá. E o meu sonho de infância, de criança, era ser Paquita. Sempre. Até que um dia a Chú Chá falou assim, você quer ser Paquita? E eu, criança, né? Menino, criança. Eu quero! Meu pai me deu um porradão lá. Pá! E eu vi estrela. Fiquei três dias sem ver Chú Chá, mas, antes de nada, cresci, ó. Faça uma Paquita, entendeu? Isso dela ver. Porque a gente não é como tem que ser. A gente é. Eu amo a Chú Chá. Eu vou estar lá, firme e forte. E por conta de eu falar da Chú Chá, eu não posso falar do que eu vi essa semana na rede social. Vou mostrar para vocês agora a foto da Sheila Veríssimo, que é a Miss Brasil. Ela é linda, é uma grande artista. A Sheila é um sucesso, gente. Ela é linda, trabalha com grandes artistas. Ela viaja o Brasil todo, representando o concurso de Miss. E a Sheila, em especial, é uma grande amiga, né? Ela é fã do programa, já ligou para a gente participar ao vivo e tal. E aí fizeram uma surpresa para a Sheila. É. A Xuxa gravou um vídeo para a Sheila, porque a Sheila é fã da Xuxa. Já conheci a Xuxa uma vez, um programa olhou assim, conversou rápido com ela. Mas você imagina, você é fã de uma pessoa doente. A sua história de infância toda era com a Xuxa. E de repente, chegou no seu celular um vídeo da Xuxa. Olha aí a Sheila. Sheila Veríssimo, linda. E olha só o que a Xuxa fez para a Sheila, gente. Eu ia morrer do coração. Roda o vídeo que a Xuxa mandou para a Sheila, olha só. Oi, Sheila. Tudo bem? Um beijo bem carinhoso para você. A Michelle ficou com vergonha, né? Podia estar do lado dela mandando esse recado para você. Mas como não me falou quando é cedo, daí está com um tempinho para a gente poder mandar um beijo legal. Estou mandando aqui do carro mesmo para você, tá bom? Então, Sheila, um beijo bem carinhoso. E a gente vai se conhecer um dia aí, tá? Beijo. Morre, sociedade. Sabe o que é isso? A Sheila ganhou o beijo da Xuxa. Gente, é lindo isso. A minha tia já mandou um beijo para mim. Não foi uma emoção que eu tive. Eu não me enxergo com a minha tia. Beijo. Mas é a Xuxa, gente. Cantou ele a Ariete, o Dorelê. Quem quer pão. Gente, é a minha infância. E olha, eu teria a mesma reação que o Junior, que faz a Sheila, teve. Olha só. Pior que o companheiro dele gravou o momento que ele foi assistir o vídeo. Olha que hilário. Roda aí, vai. O que foi, Júnior? Ai, a Xuxa, eu não vou ficar no meu bem. Daí você está fazendo o quê? Para, Thiago, de brincar. Ah, vamos. E a Dino, eu não vou lá. Ai, o Júnior, eu estou chorando aqui. Priscila, o Júnior está chorando. Estou vendo. Que bonitinho. Gente, olha isso. Eu, assim, eu... Não foi um vídeo, né? Porque, graças a Deus, eu conheci ela pessoalmente e tal. Mas, quando a Ivete Sangalo postou no meu aniversário a minha foto desejando feliz aniversário Samara, se você arrasa, eu quase vi um infarto na minha casa, que era umas 11h20 da noite, quase acabou no dia do meu aniversário. Aí, um amigo meu, você já viu o Instagram da Ivete? Quando eu vi, eu disse, não acreditei. E olha que, gente, tem uma noção que é isso? Cara, eu morri do coração. Eu estava comemorando com os amigos em casa. Parou a festa. Eu fico mostrando, gente, olha aí, a Ivete, a Ivete. Chorando. Foi uma emoção muito linda. Então, eu acho que isso é muito legal pra você de casa, você que tem um sonho de conhecer alguém, ou então de realizar qualquer coisa, uma profissão, está fazendo uma situação ruim. Cara, a letra que a Xuxa canta do Lua de Cristal, tudo pode ser, só basta acreditar, sonho sempre vem pra quem... Gente, essa música é a música da minha vida. Porque, se eu estou aqui hoje falando com você de casa, ao vivo, pra todo o Brasil, é porque eu sonhei em estar aqui e eu conquistei esse sonho. E eu quero conquistar mais, maior e maior e muito mais. Se eu tive um sonho de conhecer a Ivete, eu conheci, é porque eu acreditei que podia. Então, você de casa, não deixe de acreditar em conquistar os seus sonhos. Levante de manhã e vá em busca, porque nada cai do céu. Então, você tem que correr atrás, sempre claro, né? Nunca passando por cima de ninguém, apenas indo atrás do seu sonho. Então, corra atrás, porque você consegue. Está aí a prova da Sheila, está aí a minha prova e a sua prova daqui pra frente. Não desista e vá em frente, porque é isso aí. Tá bom? Você tem que correr atrás do seu sonho. E, cara, é isso. Papai do céu separou pra você o seu caminho e você vai cruzar. E é isso aí, vamos que vamos. Porque ela, que vai entrar no próximo bloco, também passou por isso recentemente. Ela tinha uma história e aí foi lá, pum! Um novo caminho cruzou pra ela e ela está agora com um novo lugar, uma nova história, coisas novas, energias boas e positivas. Daqui a pouquinho, vocês vão conhecer aqui, ao vivo comigo, Lívia Reis falando do seu novo espaço, que está lindo. Então, sai daí, porque eu volto rapidinho. Eu volto... Estou emocionado. Volto já, gente. Bom, estamos de volta aqui pela TVC no canal 16. Olha, quero mandar um beijo pro Jorginho, que começou a assistir o programa agora. Jorginho, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho. Pro Crispim, um beijo, Crispim. Almir Santos também, um grande beijo. Jorginho Ferro, obrigado pelo carinho. O Ailton Júnior também. Mônica Campos, um beijo. Está assistindo daqui a pouco. Estou aí, tá, Mônica? Separa aquele café quentinho que a sua mãe faz pra mim. Aquele pãozinho eu vou levar, que eu vou passar aqui, que eu vou comprar pra gente com o Neto. Pipoca também. A pipoca não pode ficar do dente. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje à noite. Hoje eu quero beber. Vai ser babado, tá? Claudete Marques também, um grande beijo. Saudades, Claudete. E agora é o seguinte, olha, eu vou receber aqui no palco ela que eu conheço, deve ter uns dois meses, há três meses, mais ou menos aí. Mas foi amor à primeira vista. Quando eu conheci, gente, eu tento agarrar, abraçar. E ela é uma simpatia. Independente do profissional que ela é, que eu já sei que ela é maravilhosa, é uma pessoa de um coração que já me conquistou, já chegou apaixonando. Sabe aquela coisa que, sabe quando o Santo bate? Que dizem, nosso Santo já bateu, está uma coisa maravilhosa. E eu vou conversar com ela, porque ela está com um novo espaço maravilhoso sobre a sua beleza. Você que quer cuidar da sua pele, ela é a pessoa certa. Eu vou conversar agora com a Lívia Reis. Vem pra cá, Lívia. Ai, Deus, o que aconteceu, né, gente? É o que você falou, acho que foi amor à primeira vista. Não foi, gente? Ai, gente, eu conheci a Lívia toda de branquinho, mas você também de Santo quando eu conheci a Lívia. Toda de um jaleco branco. Quase que fiz uma consulta pra ela, mas eu vi que não era. A louca. Lívia, eu queria primeiro que as pessoas de casa se conhecessem melhor. Eu estou falando que eu estou travando o dente, que eu botei um negócio desse aqui. Então está tudo bem. Estou vendo. Você começou, quanto tempo você já está no meio da estética? Eu estou formada há 11 anos. 11 anos formada já. 11 anos. E comecei na estética com a Sônia Saldanha. E aí foi um caminhar e outras pessoas. E fui acumulando experiência. E muita gente, muita parceria, né? E muita parceria também. Conhecendo as pessoas e tal. Conhecendo entendimento e cursos. Depois do meu curso mesmo de estética, eu fiz alguns aperfeiçoamentos em parte de drenagem linfática pós-cirúrgica. E assim, é uma coisa que eu gosto. Porque dentro da estética, assim, eu sou uma pessoa que não entendo muito. Até porque eu não sou uma pessoa que, mais que vocês veem em casa, a Samara bonita, né? Essas roupas e tal. Mas o Rogério que está por trás daqui não é uma pessoa que não é muito, muito de se cuidar, de protetor solar, não é disso. E aí foi quando eu conheci essa mulher, gente. A primeira coisa que ela falou assim, meu amorzinho, vamos usar um protetor solar porque... Não, hoje em dia, então, isso que eu ia falar, você falou assim, ah, vamos dar uma dica. É. Com esse calor que está, né? Cada verão mais quente... Mais forte. Mais forte. Gente, primeira dica. Muita água e muito protetor solar. Porque já tem algumas pesquisas que dizem que o carioca não usa... 60% dos cariocas não usam protetor solar. Eu acho um absurdo. Entendeu? Então, assim, protetor solar é o antienvelhecimento, o maior antienvelhecimento que existe. Então, você tem que usar. Com esse solzão que está, não adianta mesmo, né? Você fala, ah, mas hoje não está sol, hoje está nublado. Não. O sol está aí e tem incidência de raio. Então, você tem que usar filtro solar. Hidratar. Hidratar, você tem que beber muita água. E agora, no verão, procurar esteticista e fazer algumas hidratações. Essa é a mulher, entendeu? E, assim, vamos mostrar para a gente, vamos aproveitar e falar da sala, da nova sala. A Lívia, olha que legal, gente. A sala está super aconchegante. Eu estive lá hoje e não deu vontade de ir embora. Porque, né, é um clima gostoso. Está lindo, tudo branquinho, uma paz. Não, chega lá, você quer conversar, quer relaxar, tu dorme. Aí ela tem que... Amor, acabou o seu horário. Vamos embora. Brincadeira. Porque você fica super à vontade, né? E a Lívia te trata com o maior carinho. Está aí o contato dela na tela. Você pode ligar, pode marcar. Eu queria tirar só umas dúvidas com você. Tipo, você me deu... Quando eu fui lá, você começou a fazer para mim, eu fiz o peeling e tal. Você me deu uma dica muito legal sobre o produto solar de base, né? Com base, né? Por que? Por que usar com base? Como que é isso? É, principalmente quando a pessoa faz um peeling, né? No nosso caso, né? No seu caso, você estava fazendo um peeling comigo para fazer uma renovação celular. Isso. Né? Então, fizemos essa renovação celular. Então, eu indico que use um filtro solar com base, porque é um filtro solar que ele é mais físico. Ele não é químico. O filtro solar branco, ele é muito mais químico do que o filtro... Parece ser algo... Mas não, o com base, ele é um filtro solar físico e o outro é um filtro solar químico. Então, quando estiver fazendo qualquer tipo de tratamento com andermato, com esteticista, vamos usar um filtro solar que tenha base. E hoje o base, o com base é muito prático também, né? E você evita, a pessoa hoje em dia quer dar uma disfarçada numa olheira, tá com aquele ar de cansada, de sono, você passou um filtro solar e já é a base. Senão, você acaba criando um hábito de usar um filtro solar branco e coloca uma base, coloca um pó, né? Isso a gente coloca à noite. Esse calor, no nosso clima tropical, você usou um produto que seja a base de um filtro solar, tá ótimo. Passou um batom, botou um lápis, você já tá pronta pro dia. Então, é muito mais prático você usar um produto só, mas usar todo dia do que às vezes querer usar vários produtos e acabar não usando nada. E é que não vai dar o resultado. E não, e acaba não usando nada. E assim, eu queria também saber de você o seguinte, tem idade pra cuidar da pele? Não. O engraçado é que agora eu tô com pré-adolescentes, na fase de 11, 12 anos, que eu acho que a criança já deve começar, a mãe, no caso, ela começar a levar a criança, apareceu espinha, apareceu cravo. Não esperar aquela criança ficar com a pele feia, manchada, ela vai cutucar. A criança adora um burro, né? Vai implicar, vai a carinha de chupito. Aí bota a mão na areia, já bota ali. Então assim, eu tenho clientes de 10 anos até 90 anos. Que maneiro. Então assim, o que é legal na estética é isso, que você abrange uma idade, assim, legal. E tem vários tipos de tratamento pra cada idade, né? E aí você foca em cima de cada cliente, no caso, né? O tratamento da esteticista é personalizado. Como você falou assim, ah, do meu espaço e tal, você vai ficar lá. A cliente que está na minha sala, o horário é dela. É dela, é só ela também. O horário é dela, entendeu? Muito legal. Então assim, o tratamento é personalizado, tanto tratamento facial como corporal, né? É personalizado, eu vou fazer a ficha, eu vou fazer uma anamnese, eu vou saber exatamente, né? Porque o tratamento que é pra você não é o mesmo que é pro outro, não é o mesmo que é pro outro, entendeu? Então, né? Se eu faço um trabalho com pessoas de 10 anos até 90 anos, não tem como ser igual. É, impossível, né? Mesmo, né, chegam mulheres na faixa de 40 anos, uma tem um problema, outra tem outra, outra tem outra. Então, o tratamento da esteticista, principalmente, é um tratamento personalizado. E assim, no geral, um tratamento de, com você, assim, eu não digo valores, mas qual o tempo que, no meu caso, a gente fez 15, 15 dias, a gente fez o peeling. E assim, e quanto tempo leva? Todo mês aí, outros 15, 15 dias? Olha, o ideal, é, os peelings, né? Os peelings pra renovação celular, o ideal é se fazer no inverno. Então, eu faço de março até setembro, né? Então, a gente dá um tempinho, agora, outubro, né? Chega alto verão e tal. Então, vamos agora proteger e hidratar, né? Então, vamos proteger e hidratar. Os outros tratamentos, a gente, aí, é só com avaliação mesmo. Porque aí, eu vou saber se é uma mancha, se são linhas de expressão, a gente tem como amenizar essas linhas de expressão, hoje, né? Tem mulheres que optam por fazer uma cirurgia. Outras, não. Elas querem amenizar uma linhazinha, um pezinho de galinha e tal, né? E tem, hoje, muita coisa com produtos com nanoterapia, né? São nanocosméticos. Que tem uma introdução boa na pele, que você não precisa levar uma cliente que, às vezes, tem uma linhazinha mais superficial, direto para uma cirurgia. Cortar e puxar, né? Então, tem como a gente fazer um trabalho bacana, ter uma boa resposta. Mas, cada cliente, como eu digo, como é personalizado, cada cliente vai ter uma resposta em um tempo diferente, né? Tem aquelas que são... Vão acompanhar o tratamento em casa. Tem aquelas que já são mais rebeldes, né? Já que é... Então, assim, tem aquela que quer um resultado muito rápido, a outra... E que não adianta, porque aí entra a sua parte de profissional e fala assim, meu amor, não é assim, né? E eu sou muito centrada. Eu falo assim, não, olha, 50% é o meu trabalho, mas 50% é o seu. Que continua em casa, né? Entendeu? Porque continua em casa. O produto tem que passar, né? É. O que eu vejo, assim, o maior problema, às vezes, no trabalho da esteticista, é a parceria da própria cliente. É a continuidade do tratamento. É, porque muita gente gasta muito dinheiro com o produto, mas deixa no armário. Aí, eu sempre brinco, gente, o armário não vai ficar mais bonito. Entendeu? Então, o produto é para ser usado. Às vezes, passa da validade do produto e a pessoa não usa. Fala, ah, mas o produto não deu resultado. Não, para dar resultado você precisa usar. Não precisa usar, é verdade. Então, assim, eu sempre centro com a cliente, coloco isso tudo para ela, que também tem que ter um acompanhamento. Então, gente, você de casa, tá me vendo bonita? Deixa eu chegar perto aqui, ó. Tu tá vendo? É isso, beleza. Ela é a mulher que vai te deixar mais linda, entendeu? O primeiro dia que eu fiz peeling, quase morri do coração, porque ela tirava, é um esporte de pele que ela tirava assim. Não, mas é brincadeira. Mas é verdade. Tanto, gente, tá exagerando. Tô brincando. Mas assim, mas no primeiro dia, eu já vi um resultado. Boa renovação. É muito legal, porque os meus poros eram muito abertos, né? E automaticamente eles vão se fechando. E assim, para maquiar é muito melhor, porque tá lisa a pele. Você, tanto mulher quanto homem, né? Então, serve para todo mundo. Ainda mais hoje que o homem tá muito... Tá se cuidando bastante, né? Tem a parte toda de tratamento masculino, que são com as massagens também. Sim. E a parte de sobrancelha. Todo mundo hoje, né? Todo homem hoje quer limpar a sobrancelha. É verdade, é verdade. Então, a gente tem um trabalho personalizado também nessa parte. E, completando, complementando o meu trabalho, né? Eu tenho a parceria lá de uma manicure. Posso falar um nome? Super simpática, lógico? Super simpática. É a Maria dos Reis, riso. Lógico. E a Sônia Pavão, com a parte de depilação. E aí em cima também, que é um... Sim, o espacinho dela tá super aconchegante, né? É muito legal. Se vocês quiserem passar lá para tomar um café, conhecer o espaço. Vai, faz uma variação. Não custa nada de lá, né? É. E, futuramente, eu vou ter parcerias também com alguns tratamentos que eu não faço, mas que eu conheço bons profissionais e vou estar oferecendo na minha sala. Ah, legal. Que é o Reiki e o Shiatsu. Ah, então, cara. Então, gente, quer se tratar, quer ficar bonita. É para tratar corpemente. Então, gente, hoje em dia, meu filho, é o que a gente precisa, porque o Brasil está tão confuso, você tem que estar bem com você mesmo. Então, vai lá. O endereço é a rua Nelson Sá. Sá Erp. Sá Erp, ok. 45, loja 9. Aqui no centro de Petrópolis, no finalzinho ali, só virou... Eu falo naquela rua principal, que eu esqueço. Aqui é... Essa rua principal que tem um... Imperador. Imperador, lá no finalzinho, virou ali, já é logo de cara ali. É uma... É, você entra numa galeria. Eu de cara já achei... É, aqui. Gente, maravilhoso. Nossa, isso aqui... No calor, melhor lugar para você ficar. Vai lá, só tomar café. Mas vá lá e conheça o trabalho da Lívia, que é um sucesso. Obrigada, tá? Mais uma vez, eu vou estar lá perturbando, com certeza, sempre. Gente, para vocês de casa, obrigado pelo seu carinho. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pelos elogios. Pelos beijos, pelos carinhos, pelas mensagens, tá? E até semana que vem, se Deus quiser. Com uma surpresinha que eu vou contar para vocês semana que vem, que eu vou mostrar uma foto. Só na semana que vem, eu não posso falar com antecedência, tá? Ok, menina. Só na semana que vem. Você eu posso falar agora, eu não posso falar. Tá? Beijo. Obrigado, Getúlio. Obrigado, Sara. Obrigado, toda a equipe TVC. Até semana que vem. Tchau. Tchau. TVC 16. Aqui você se vê.